Em 2010, a Fundação da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo deu um grande passo em sua estratégia de comunicação, ao implementar em sua sede, a Sala São Paulo, o serviço de mural digital da BroadNeeds. Através do mural digital, a USESP leva seu público à programação atualizada de seus eventos, conteúdos institucionais e ainda disponibiliza espaço para anúncio de seus apoiadores. A solução oferecida pela BroadNeeds facilitou o desempenho da equipe de comunicação da USESP, que substituiu um trabalho manual por um sistema de gerenciamento de conteúdo digital de forma segura e eficiente. O mural digital tem um grande impacto na percepção do usuário e vem trazendo bons resultados para dentro e fora dos palcos da Sala São Paulo. A rede de sinalização digital na Sala São Paulo veio a substituir com grandes vantagens o uso de pôsteres para os anúncios da USESP e seus parceiros, eliminando o enorme manuseio e dando segurança na execução da estratégia de comunicação. Nesse processo, a BroadNeeds se revelou um parceiro competente e confiado. BroadNeeds, contribuindo para fazer da Sala São Paulo a melhor sala de concerto da América Latina. Obrigada. 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 Obrigada.